E aí, galerinha bilanesa, galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma série, sim, uma série de Call of Duty Advanced Warfare, que é Campo de Guerra Avançado, em português. Galera, e eu gravei um vídeo do multijogador, né, do multijogador, que eu tava fazendo com meu irmão, são dois vídeos dele, e tem a sobrevivência, que eu não sei o que é, depois a gente vai. E vamos... aqui, que eu fui tentar fazer um vídeo e não deu muito certo, mas agora vai dar, joga, galera. Chegamos a este mundo com os olhos fechados, e a maioria escolhe viver com os olhos assim. Seguimos cegamente, quem quer que nos lidere, entregá-nos a tudo o que oferece um senso de propósito. Para mim, foram os prontos. Esse jogo aqui é muito bom. Tinha me alistado há seis meses com uma era de mil. Já vi um cara jogando no YouTube. Esse jogo aqui deve ser... é muito bom, na verdade. Seguem enviados para a Coreia do Sul. Éramos irmãos de guerra. Não importa o qual mãe fosse. Sempre pude contar com ele, me mantendo na mãe. Alegre-se, Meet. Não pode ser tão ruim. Acho que a ficha está começando a cair. Foi por isso que nos alistamos. Ah, o velho era um marinho, então não tive muita escolha nisso. Sério? Eu também me alistei por causa do velho. Para me afastar dele, na verdade. Não tem como eu ficar mais longe do que me... Está bem! Está bem! Ouçam! Temos ordens de invadir na zona de Pouso Éflon. Direto e contudo. Como nós lhes ensinamos. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe para onde vamos. Todos prontos? Ufa! Vamos nessa, Mitchell. Aros, adiante. Acabou com isso. A Coreia do Norte estava invadindo o Seu. Eles tinham que recorrer. Não era só uma missão. Era uma iniciação. Ainda bem o outro tipo que o cara ali falou. Acabou de falar. Uma iniciação. Olha o moço. Olha o moço. Uma iniciação. Está muito claro, né galera? E essa série aqui, espero que vocês gostem dela. Não vai ficar clássica. Como do Gameplay RJ, BRK S-DU, Luke Salamander, mais pelo menos. Me apoiem, né galera? Por favor, me apoiem aí, se inscrevam no canal, deixem um joinha. Por favor, galera, me apoiem aí já. Fazer aí as séries. Tipo, Injustice 2. Destin 2. World of War. 30 segundos para o ponto de inserção. Ei! Difícil do outro lado. Estou dando fogo de inimigo pesado no caminho da entrega. Ui! Deu merda, sabe? Aguente! Ficão! Vá de escudo! Vamos, Míster! Agora! Míster, para! Estão aparecendo fogo de inimigo. Segura aqui em mim! Ainda está atuando? Míster, a porta! Míster, a porta! Que chute é esse, meu? Esse cara aqui já quase morreu, agora é um cagão, meu? É o Jackson do Michael Jackson, meu Deus! Oxe, o cara aqui enfiou a cara na frente, foi feio, né? Precisamos botar os pés no solo e contactar a equipe DEMO-1. Sim, senhor. Contato, contato! Temos uma queda destilada, tem um ponto claro bem ali. Vamos ter que descer. Todos preparem os propulsores. Lembre-se, controlem sua queda com pequenos rajados. Tchau! 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 Galera, por favor, apoia essa minha série e o que foi isso? 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 Não tinha lembrado disso. Meu Deus, vamos ficar daqui. Mata a tuta. Nossa, meu Deus. Concorda, concorda. Fogamento, certo. O que é o cara? O que é o cara? Eu sabia que estou com raiva. Mata a tuta. Vamos ter que descer. Régua morta. Controle a sua queda com pequenas rajadas. Joia. Putz. Eu gostei. Precisamos botar os pés no solo e contactar a equipe D1. Sim, senhor. Vixe. Estou com raiva. Ok. Precisamos botar os pés no solo e contactar a equipe D1. Sim, senhor. Putz. Putz. Tem um ponto claro bem ali. Vamos ter que descer. Todos, preparem os propulsores. Lembre-se. Controle a sua queda com pequenas rajadas. Não! Ah, nem eu fui do seu cav... Ah! A bala, meu. Que raiva, hein? Meu. Quase magoou o cara ali. Olha ali a dança do que a gente tem mano. Qualquer um aqui de mano. Corro lá, cara. Corro, corre. Corro. Achei que vocês tivessem explodido. Qual é a posição deles? Dois quilômetros no Oeste, no setor 775. Certo. Estão lá, cara. Estão nos indo. Entendi. Todo mundo de olhos... Um toque. Um toque. Deixava! Bya? O que foi? Lá vem! Estou lá para baixo! Antes! Antes! Puta merda! Protesas! 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 Alguém vá para a torreta! Mantenha os fãs longe de nós! Precisamos de tempo para o BR carregar! Você tem os fãs! BRL 50%! BRL carregado! Distribui! Contornado, soldado! Gostei! Mítio! Aqui! Você está lutando contra os Estados Unidos? BRL carregado mora lá! Tu está aí ficando doido? Vixe! Minha mulher da placa! Fá aqui nisso! BRL carregado mora nos Estados Unidos! Que é tipo o Canadá! O Canadá que é tipo os Estados Unidos! Vocês vão matar ele! Sem vídeo de jogo não existe! Bonita! Meu Deus! Cadê? Ah! Tá, tá, tá! Ah! Que bom! Que bom! Ih! Morreu! Vixe! Maria! Ah! Tem muito carinho acertando! Ah! Tem um ali no canto! É só que é um jogo de sacaneia, né? Você está ali assim no canto empadadinho! Pensava na que ele matava do seu lado! Não! Ah! Eu vou morrer por lá do Maeda Morre, soube Gente, vai brincar com o esconde Morre, morre Acabou a vizê Ele está longe Ele está longe Ele está longe? Não Ele está longe 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 Preparam os propulsores. Isso é a guerra do futuro com os Estados Unidos contra... Qual é aquele país que tem aquele presidente gordinho? Ah, isso é a Coreia do Sul, que estão tanto os Estados Unidos contra a Coreia do Sul. É, olha isso aqui. Isso aqui é os Estados Unidos. A Coreia do Sul parece uma merda. Estimativa 15 minutos. Tio, lembra aquele jogo lá que você ficava limpando com álcool? Limpando com álcool? Sabe que jogo era? Aquela futurista que a gente tava jogando, aquele dia no João Vitor? Quer dizer, na Tia Dina? É esse daí. Só que agora ele tá prestando com o aluguel do bucho. Vamos lá! 1 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 Lico! Pelo vagão do metrô! Estão soltando fumaça! E hoje uma granada de ataque! Não podemos fazer nada por eles agora. Mitchell, precisamos abrir aquele portão! Chuda, pode ter que jogar? Tu vai dormir aqui hoje? Cuidado com o corpo, Azul! Não. Ah, é do papai. Nã? O que você vai me dar? Esse telefone aí custa R$3.500. Tô pedindo dinheiro pra mamãe. Qual o tablet? O que você me deu? Então, ela levou, só que tá lá R$90. Arrumou? Arrumou? Ah, é da antena dele. Aí, eu vou pegar o celular. Aí, mês que vem eu vou começar a ganhar mensagem de R$50. Aí, eu pedi pra mamãe R$30, pro papai R$50. Aí, vai ser R$90. É, R$80. É, R$80. Nossa, R$40 que bosta. É, aí eu vou pegar o telefone de volta. Aí, eu vou mexer nele. Tá com internet e tudo. Olha pra frente. Esse tio, galera, é o namorado da minha mãe, entendeu? Tá bom, consegui. Eu quero comprar agora um novo jogo The Toddy Back. Back 1. Quero cair. Vixe. Vixe Maria, galera. Muito robô. Galera, e cada episódio da série, tipo, vai... Vai ter, tipo, uma hora de duração. E até amanhã, a série já vai estar, tipo, completa. Ah, não, baz. E... É... Uma guerra de risco. E... Uma за rhop relação que vem da rua onto-la-la, sua-la, sua-la... Não sei porquê, mas eu gosto de tirar e tudo. Não sei porquê, não sei porquê. 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 Meu Deus. Não sei porquê. 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 Eu sei porquê. Não sei porquê. Agoraでも, é a mesma. É a mesma, senhor. Voltei. Aperta, aperta. Morre aí, vagabundo. Nem me. E eu não tô controlando nada, galera. Certo. Estão mortos. Certo. Certo. Veja os explosivos deles. Ainda podemos fazer isso. Senhor, não somos uma equipe de demolição. Não. Não somos. Mas se esperarmos por outra equipe de demolição, o lançador vai ser movido. Eu pego as cargas, senhor. Só me dê cobertura. Tem certeza, Will? Sim. Eu consigo. Certo. Mitchell, você vai com o Iris. Destrua aquela avanço. Nós daremos cobertura. Vamos nessa. Ah, tá, 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 tá. O que é isso? 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 Tá vindo! Precisa correr agora! Mitchell! Estamos sem tempo! Salte! Agora! Certo. Te vejo do outro lado. Mitchell! Mitchell! Spaceman! Bad Ardon está ferido! Preciso de evapuação médica! Cortou o braço dele ali. Fica comigo. Você vai ficar bem. Vamos te levar pra casa. Olha o braço dele de você! É bom! É mesmo? Deixa eu pegar a tua barriga aí! Rapaz, o que é isso aí? É bom! É. É o mesmo. É. É o mesmo. É. É o mesmo. É. É. É o mesmo. É a metade. Tá, vai! Sai! Galera. Galera, terminamos o primeiro episódio da série The Call of Duty Infinite Wi-Fi. Não quero saber agora. E agora a gente terminou o primeiro episódio que é Iniciação. Então, galera, falou! Se inscreve no canal, aperta o botãozinho de joinha que ajuda muito. E falou! É muito obrigado. Obrigado.